1 off, com parunga, fácil, escorre 4 números entre 0 para 9 e raça e bobeata, saca 4 números de mesmo ordem e bota gana 1 off para 3 números, bota gana de 5 florim e se bota 1 off para 4 números, bota gana de 50 florim Carreiro, ônibus e bobeata, saca 4 números, bota gana de 60 florim, cabrata,3 números, bota gana de 50 Chile e bota gana de 90 e 54 greens vere pinta dushi para viva Like a boss Coloto Eloteria Eloteria de Aruba Introduceu o style adicional de Cumpraloto Online Porticelular Tablet of Computer Juga Boegan a favor O, 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 o O meu bolito que pareceu para o meu premio, dica a todos que vai ao anoche, deve ser o número 9. E a última bolita, deve ser o número 2. 9, 4, 6, 2, 6, 3, 2, 1. 8, 9, e a última bolita, deve ser o número 3, 4, 6, 3, 2, 1. Número 6, 9, 0, e última bolita, deve ser o número 3. Número 6, 9, 0, e última bolita, deve ser o número 3. Número 6, 0, e última bolita, deve ser o número 3. Número 6, 0, e última bolita, deve ser o número 3. Número 6, 0, e última bolita, deve ser o número 3. Número 6, 0, e última bolita, deve ser o número 3. Número 6, 0, e última bolita. Número 6, 0, e última bolita, deve ser o número 3. ぎ Bella. Peguei próxima bolita. Número 6, 0, ehetto bolita, deve ser o número 3. Está Excuse! Número 6, 0, e judgement! O que é o que é o que é? E o último registro do número 3. 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 E o último registro do número 3.